Fala meus amores, tudo bem com vocês? E hoje, neste vídeo, eu trouxe uma resenha completa, um vídeo completo aí, tá? Da progressiva de chuveiro hidraliso. Eu vou falar pra vocês se ela realmente funciona, tá? Hoje, atualmente, eu ainda tenho a embalagem do kit antigo, que é ainda o kit que eu tenho. Mas no site oficial você vai ver, tá? Que agora ela tá vindo completa, ela tá vindo com shampoo, ela tá vindo com estilo, sabe aquele shampoo da Pantene? Né? O atual, a embalagem atual tá muito semelhante, tá? Você vê e fica tudo isso e mais informações no site oficial, que eu vou deixar pra vocês na descrição dos comentários fixados, beleza? Então, gente, realmente a progressiva de chuveiro hidraliso funciona? Sim, ela funciona, tá? Eu já utilizo ela há muito tempo, já vai aí pra mais de um ano e meio, tá? Ela dá jus ao nome, tá? Quais são as dicas e os alertas que eu tenho pra fazer pra você, que é primordial que você saiba antes de adquirir o seu kit? Primeiro, local onde você vai comprar. Não comprem aí em locais como Mercado Livre, Shopee, Magazine e tal. Esses locais, infelizmente, pela hidraliso ser uma progressiva muito famosa, ela tem muita falsificação, muita pirataria, tá? Então, prestem por isso. A verdadeira, acredito eu, né? Essa aqui, ó, ela tem esse selo. A verdadeira, tá? Sempre tem. Seja nessa nova embalagem de agora ou na antiga, sempre tem esse selo, beleza? Segundo, gente, a questão de como você vai utilizar a progressiva de hidraliso é muito importante. Por que que eu digo isso, tá? Porque as pessoas acham que, ah, eu vou passar a hidraliso no meu cabelo a primeira vez e o meu cabelo já vai sair liso. Não, tá? Eu vou ser verdadeira com você porque este vídeo eu resolvi fazer para isso, para tirar as dúvidas que você tem, tá? O que que eu indico você? Comprar, primeiramente, um kit, tá? Que caiba no seu bolso. Eu, hoje, eu comprei o maior kit. Por quê? Porque quando eu dividi nas parcelas, eu vi que o valor ficou desse tamanho, mas você vai comprar o kit que caiba no seu bolso. E outra coisa que é importante, você vai utilizar ela da forma correta. Como que tão que se utiliza da forma correta, Fran? Você vai lavar o seu cabelo, tá? Umas, duas, três vezes. E vai passar, gente, respeitando a medida do seu cabelo para baixo, tá? Quando você comprar a hidraliso e ela chega nessa casa, ela vem com o manual de instrução. Nesse manual ali, você vai verificar qual é o tempo que vai ser preciso o produto ficar no seu cabelo para que ele dê a reação, tá? Ela realmente é uma progressiva sem formol, mas você tem que se atentar a essa questão do tempo para que ela haja nos seus fios, tá? Depois disso, gente, vocês vão utilizar um secador, vão secar todo o cabelo e vão pranchar. Gente, essa dica que eu tô dando é primordial. Essa história de, ai, eu só vou lavar meu cabelo, vou passar progressivo e pronto, pode funcionar para você que tem um cabelo de repente desmaiado, um cabelo quase liso. Mas para a gente, que nem eu, que tinha o cabelo super cacheado, eu só fui ter resultado na terceira, quarta vez, quarta vez utilizando a hidraliso, tá? Aí sim, eu notei que meus cabelos foram ficando liso e foram realmente tendo aí, ó, essa perfeição, tá? Então, esse alerta é importante antes de você comprar. Fran, tá? E qual é o período que você vai dar durante esse tempo, tá? Você vai alisar a primeira vez, vai fazer esse processo 15 dias a 20 dias depois, a segunda vez também 15, 20 dias. E aí sim, você, nas próximas, você pode dar um intervalo aí de 30 a 40 dias, tá? É muito importante que você respeite essas dicas que eu falei, para que você tenha resultado. Ela funciona assim, vale a pena, é muito boa, os ingredientes dela realmente são bem tranquilos, ela não agride o fio. O fio, vocês podem ver, meu cabelo é super comprido, tá? Ele passa do seio aí. É um produto maravilhoso, realmente facilita a nossa vida, mas é importante que você se atende ao local e que você faça uso da progressiva corretamente, beleza? É, ó, mais uma vez, o linkzinho eu vou deixar aqui para vocês na descrição e nos comentários fixados. E espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijão e até!